Tem dois pontos, né, que eu sinto fundamentais, né, no nosso município, que é a questão das estradas, né, e a questão também da água. Nós sabemos que já estamos tendo esse problema na nossa sede, né, a respeito da Cagesse, que como falei antes, o nosso legislativo cobrou, fomos atrás da direção da Cagesse, como o senhor também vai se pronunciar a respeito desse assunto, né, mas aproveitando a oportunidade também, eu queria saber do senhor, se eu quiser responder agora no seu pronunciamento, que será logo em seguida, ok, se não, pode responder através também do documento, que tem um tempo, né, regimental, isso aí é regimental, a respeito das estradas, aquele trecho que entra para o São Francisco, São Francisco, quando, né, Carrancudo, vai para Santo Antônio, aquele trechozinho ali, é um trecho ali que entra para o São Francisco, que é um trechozinho apertado, e realmente, o vereador Cícero Ferreira, inclusive, encontrei, o encontrei, né, vereador, um dia lá no cruzamento desse trecho, e para passar dois veículos ali é com bastante dificuldade. Nós sabemos que os lados das cercas ali são bem próximos mesmo, mas eu queria ver se o senhor realmente tem condições de dar uma gabaritada, uma melhorada nesse trecho ali, na entrada do São Francisco, tá ok? Boa noite a todos e a todos aqui presentes. Inicio minhas palavras agradecendo a Deus. Eu quero parabenizar a Câmara, né, uma Câmara sensata, com muito responsável, que sempre tem estado ao lado do povo da Açaré para aprovar tudo aquilo que é necessário para o bem da população. Em relação à estrada, né, que o vereador Celso falou aqui, do Santo Antônio de São Francisco, uma das coisas que nós temos que fazer lá, Celso, nós temos que reabrir aquela cerca, né, já conversei isso com o Brizola, se a gente não reabrir aquela cerca, nós não conseguimos resolver. A patroa passa, mas fica o problema, não passa um carro pelo outro, né, e eu preciso da ajuda de vocês para que a gente possa conversar com os donos de terra, para que a gente possa enlarguecer, o município entra com a mão de obra, aí a gente tem aquele cuidado para aproveitar a estaca, aproveitar o arame, procurar fazer para que a gente possa resolver, porque aí resolve. Lá, fazendo a estrada, beleza, vai amenizar, mas não vai resolver, porque quando vem um carro não passa.